Faça o registro das horas não trabalhadas de cada operador, controlando desta forma a produtividade de cada funcionário do setor. Clique em movimentação, horas não trabalhadas, pressione o botão incluir, no campo operador, pressione a seta, selecione o operador, informe o motivo da falta, insira as horas não trabalhadas. A data vem como default, mas se for uma outra data é só pressionar no botão calendário e escolher a outra data, pressione o botão confirmar. Errada, o sistema me mostrou que havia cometido um pequeno erro, eu corrigi, inserindo a hora e confirmo. A operação foi concluída, ficamos por aqui, até a próxima.